Olá meus amigos, paz e luz a todos vocês, aqui quem fala é Newton Lucas, vou falar mais uma vez sobre ressonância harmônica, física quântica, sobre aí nosso professor incrível, maravilhoso professor Helio Porto. Caros amigos, vou deixar aqui mais uma dica para você, que me pergunta e tem falado comigo nos nossos vídeos, ok? Vou fazer uma série de vídeos aí sobre ressonância harmônica, porque eu finalmente compreendi que eu devo compartilhar, divulgar a ressonância. Quanto mais pessoas nesse mundo souberem sobre a física quântica, sobre o poder da física, sobre o poder da física quântica, da mecânica quântica nas nossas vidas, mais pessoas vão mudar de vida, mais pessoas vão transcender os degraus e então vão alcançar aquilo que é mais importante. Lembre de vocês, nós temos aí vários degraus, de acordo com um cientista chamado Maslow, salvo engano, que ele cita, primeiro degrau, subsistência, alimentação, segundo degrau, sexualidade, aquilo tudo que envolve a reprodução, tudo que tem na nossa vida hoje, classe média, classe alta, tudo aquilo que nós olhamos, carro, casa, apartamento, quando você vence a questão da sua subsistência, alimentação, sua existência, você parte para o segundo degrau, ok? Então, meus amigos, vou falar um pouco sobre isso aí com relação aos pedidos. O que são pedidos na ressonância harmônica? Bom, meus amigos, pedidos na ressonância harmônica é aquilo que você deseja para a sua vida. Então, no começo, como eu já falei, temos dois anos, mais de dois anos que fazemos a ressonância. Então, no começo, você pede tudo aquilo que você sente falta. Eu quero as pessoas, carro, casa, apartamento, eu quero aquela situação resolvida, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viajar, eu quero uma escola, eu quero um diploma, eu quero uma profissão, eu quero quantos empregos puder. Cada um pede aquilo que quer. Eu quero me livrar de um problema físico e por aí vai. Então, o que é listo, o que não é listo, o que é possível e o que não é possível? Tudo você pode pedir. Tudo que você quiser, você pode pedir. Não adianta vir alguém no outro vídeo e falar que não pode. Não, você pode pedir tudo, porque tudo ali é permitido. Você é filho de Deus, você tem ali dentro de você a sua centelha divina e acabou a história. Então, você pode pedir tudo, mas você é influenciado imensamente pelo seu ego, pelo primeiro momento. Com o andar da carruagem, você fazendo aí três meses, seis meses, um ano de ressonância harmônica, você vai perceber o seguinte, que o primeiro pedido que você fez, ele já não é tão importante agora na sua caminhada. Porque você, além de alcançar vários pedidos, você vai conseguir, pode ter certeza, você vai conseguir. O que nós conseguimos? Vários pedidos nós se realizaram instantaneamente. Não no mesmo dia, mas foram se realizando. Quando você pede, um exemplo de uma pessoa, pedir uma casa X, com varanda e tudo mais. As coisas vão acontecendo. Você vai trabalhando, o seu marido consegue ali um emprego próximo ao lugar onde está construindo um apartamento, você consegue comprar, não sei o que, você vai conseguir o seu apartamento, sua casa com varanda. Não consegue, é fato. Eu tenho ali vários relatos, tem pessoas que mandam para mim aqui até no WhatsApp, o que conseguiram já e eu acredito porque eu consegui também muitas coisas e estou a caminho de conquistar mais coisas. Mas o mais importante, com o passar do tempo, com a ressonância, você vai conseguir chegar a um determinado, determinado nível de iluminação, de esclarecimento, como você queira, esclarecimento, que determinados pedidos relacionados ao segundo degrau, primeiro segundo degrau, subsistência, no degrau, no segundo degrau ali, onde você está no seu mundo, no mundo ali, nosso cotidiano, que é o mundo da classe média alta e você fica preocupado ali em alcançar. Ah, eu tenho um carro, mas o meu vizinho tem um carro com uma cor dele diferente, ele é modelo 2018, modelo 2017. Ah, eu quero uma calça daquela marca porque você não precisa de nada disso para levar você para lá ou para cá. Não precisa. A única coisa que você precisa é estar bem consigo mesmo, aonde você estiver, com quem você estiver. A única coisa que você precisa é estar amando o que você faz, quem você é e quem está do seu lado. Então, eu reaprendi muitas coisas. Eu reaprendi a amar, eu reaprendi a aceitar, eu reaprendi a perdoar, aliás, aprendi a perdoar, porque eu não sabia como era isso. Eu aprendi a voltar no passado e perdoar as pessoas. Quando eu me lembrava, eu lembrei, eu falei isso também, para você perdoar, você se lembra de um fato que te incomoda muito, vai lá no passado, perdoa aquela pessoa naquele momento e você volta. Como que volta? Era uma cápsula do tempo? Não. Você pensou. Só o fato de você pensar e pensar como uma pessoa, você vai estar ligado nela através do emareamento quântico, você vai conseguir. Quando você perdoar, você vai falar, poxa, eu estou aqui hoje graças àquela situação, àquela pessoa. Então, nós temos aí a liberação surda daquela pessoa, a liberação desse carma. Você está liberado, você vai seguir o seu caminho, seguir o seu caminho e vai conquistar aquilo que você veio para conquistar. Vai chegar um degrau que você veio. A partir desse momento que você já conquistou, você está livre. Você não quer mais tanto um carro? O seu carro é bom? Pode ter certeza. Vai aparecer oportunidades para você trocar de carro, trocar de carro, trocar seus móveis, fazer uma sociedade, uma parceria. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Você pode pedir tudo, tudo o que você quiser. Não tenha vergonha, não tenha medo. Tire isso da sua cabeça, apague isso. Peça tudo o que você quiser, porque o helicóptero ensinou isso daí. Então, você pode pedir tudo. Você vai recebendo aquilo gradativamente. E, com certeza, aos poucos, não se preocupe com três meses, seis meses, não. Vá, ressonância todos os dias. Assista aos vídeos do helicóptero. Assista, ouça músicas aí que vão te fazer, grava o boy, grava o boy, que vão fazer você entrar numa outra energia. Uma outra energia. Então, você vai trazer pessoas de outro nível para a sua vida. Faça isso, meus amigos. E que você vai conseguir realmente dar um passo. E, mais uma vez, lembrando, os pedidos, os primeiros pedidos, vão ser diferentes dos próximos. E você não precisa se preocupar com isso, porque o seu nível vai aumentando. É como se fosse uma graduação. Você fez a primeira, a segunda, passou o primeiro período, o segundo período. Você vai aumentando, você vai evoluindo. Isso é diferente do estudante direito, que está no primeiro período. Pô, aqui dentro, você está no final, você já se formou, se pós-graduou, tem mestrado. Ok? Então, eu quero deixar aqui para vocês, mais uma vez, falar que a ressonância harmônica, através do nosso querido Helio Porto, é sensacional, transforma vidas de forma gradativa. Para você fazer a ressonância, se quiser, entre em contato conosco, ou então, entre no site do Helio Porto, www.cursoshelioporto.com. Quero deixar para vocês aqui um forte abraço, paz e luz para todos nós, e gratidão para você que entra aí no nosso site, assiste nossos vídeos, curte e compartilhe, tá bom? Nós vamos atingir muitas pessoas e vamos ver muitas pessoas transformadas nas próximas décadas aí no Brasil e fora do Brasil. Até mais, um forte abraço.